Meus amigos e colegas, escute o que eu vou falar, no município de Toledo este fato foi se dar, era um casal de família que deixavam de se amar, ela cometeu um erro e ele disse eu vou vingar. A mulher tava parando na casa dos seus parentes, seu marido foi chegando assim meio de repente foi fazendo uma promessa que assustava aquela gente, tava com seus planos feitos pra matar pobre inocente. Ele foi ver sua família com um caro de aluguel, sentou na parte de trás com seu destino cruel, com seus beijos de traição para os outros não dá fé, foi clavando seu punhal na sua própria mulher. A mulher pediu socorro com seus gritos doloridos, o caro já foi parando pra atender o seu pedido, o homem já saltou fora com seu juízo perdido, eu matei minha mulher, quem entra fica ferido. Ele falou de voz alta com seu punhal na mão, eu também vou me matar, esta é a solução, cravo o punhal no peito na mesma ocasião, também cravo na garganta pra terminar com a questão. Deixando quatro filhinhos, todos quatro ali chegou, foi a palavra mais triste que todo mundo chorou, mamãezinha está dormindo, foi o que elas falou, esta foi a despedida do casal que separou. Música 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 Legenda Adriana Zanotto